Nem o C10 Dê a rapariga, cadê? Sou rapariga, eu sei Depois de uma sentada com a paz, me apaixonei Sou rapariga, eu sei Depois de uma sentada com a paz, me apaixonei Ai, bebê, vem, bebê Riga pro papai, que o papai ama você Ai, bebê, vem, bebê Riga pro papai, que o papai ama você E pra cantar comigo ele, que é o Falcão O rei da cacepinha Bora, quer pegação? Pau, brincadeira, moço Lá vem a rapariga, dizendo que me quer Quer ser minha namorada, quer ser minha mulher Lá vem a rapariga, dizendo que me quer Quer ser minha namorada, quer ser minha mulher Sou rapariga, eu sei Depois de uma sentada com a paz, me apaixonei Sou rapariga, eu sei Depois de uma sentada com a paz, me apaixonei Ai, bebê, ai, bebê Vem com a cacepinha, cacepinha ama você Ai, bebê, ai, bebê Vem com a cacepinha, cacepinha ama você Ai, bebê, vem, bebê Chega com a pegazão, a pegazão ama você Ai, bebê, vem, bebê Chega com a pegazão, a pegazão ama você É, quem é a pegazão? Vem, mãe Tamo junto, John Coisa por bom dia, rapariga Você sou tão viciado em rapariga Que às vezes eu dou 50 real, minha mulher Pra atorar a ação, pra calvície Ali, brincadeira, moço Chegou a pegação, hein Tá gostosinho Música Louca, essa mina é louca Dá água na boca Quando vejo ela rebolando o bumbum Ligo o paredão, já fica oriçada É especialista quando é pra mexer a rala Já chamei pro rolê, ela não quer sair Quer sentar pros maloca, ela só quer curtir Suou minha cabeça, aumentou minha pressão Toda vez que ela rebola Quando ela mexe meu coração faz Quando ela mexe meu coração faz Quando ela mexe meu coração faz Essa tua rama Lama Bora pegar a sal Bora salvar o rio Regaça, meu filho Louca, essa mina é louca Dá água na boca Quando vejo ela rebolando o bumbum Ligo o meu paredão, já fica oriçada É especialista quando é pra mexer a rala Já chamei pro rolê, ela não quer sair Quer sentar pros maloca, ela só quer curtir Suou minha cabeça, aumentou minha pressão Toda vez que ela rebola o bumbum Quando ela mexe meu coração faz Bum, 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 Pegação, apanando os paredão, hein Bota, 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 vula Meu parceiro, Guilherme, o CD Asga A pegação chegou Que cena, hein A uenda, a uenda Tu quer flores ou bombô novinha E ela vem com a tropa pra cima do paredão Chiclete na boca e o veio tá na mão Pede pra o estranda, solta aquele batidão Que saia bem curtinha, vai moçando o pacatão E ela vem com a tropa pra cima do paredão Chiclete na boca e o veio tá na mão Pede pra o estranda, solta aquele batidão Que saia bem curtinha, vai moçando o pacatão E ela desce, solta e vai moçando o pacote E ela desce, solta e vai moçando o pacote E ela desce, solta e vai moçando o pacote Novinha, se eu te pego, tu vai virar É assim, querendo um pique, estourou papai Que cena, hein Ela vem com a tropa pra cima do paredão Chiclete na boca e o veio tá na mão Pede pra o estranda, solta aquele batidão Que saia bem curtinha, vai moçando o pacatão E ela vem com a tropa pra cima do paredão Chiclete na boca e o veio tá na mão Pede pra o estranda, solta aquele batidão Que saia bem curtinha, vai moçando o pacatão E ela desce, solta e vai moçando o pacote E ela desce, solta e vai moçando o pacote E ela desce, solta e vai moçando o pacote Novinha, se eu te pego, tu vai virar É assim, querendo um paredão de som, hein Paredão de som, hein Regaça Paredão de som, hein Já não acreditava mais no amor De tanto que eu sofri eu fui usado Você apareceu e me mudou E deixou o vaqueiro apaixonado É parceria toda hora, todo dia Na tristeza, na alegria Você é meu fechamento Um mulherão que abalou as estruturas Uma galega sempre escura Que mudou meu pensamento Você apareceu na minha vida Uma galega foda, um amor sem medida Você apareceu me mudando por dentro Me fez ver que o amor não é só de momento Você apareceu na minha vida Uma galega foda, um amor sem medida Você apareceu me mudando por dentro Me fez ver que o amor não é só de momento E o vaqueiro se rendeu ao sentimento Já não acreditava mais no amor De tanto que eu sofri eu fui usado Você apareceu e me mudou E deixou o vaqueiro apaixonado É parceria toda hora, todo dia Na tristeza, na alegria Você é meu fechamento Um mulherão que abalou as estruturas Uma galega sempre escura Que mudou meu pensamento Você apareceu na minha vida Uma galega foda, um amor sem medida Você apareceu me mudando por dentro Me fez ver que o amor não é só de momento Você apareceu na minha vida Uma galega foda, um amor sem medida Você apareceu me mudando por dentro Me fez ver que o amor não é só de momento E o vaqueiro se rendeu ao sentimento A pressão dos paridão chegou Vai, pega ação, que cena, hein? Ela não pega o jogo, é bem discreta Se me vê no baile ela sempre espera Eu chego junto, mando a conversa Tá doida pra sentar, mas não se desespera Fica me olhando com aquele jeitinho Quer fazer nível rádio, mas só quero meu colinho Ela vai passar a noite todinha Ela vai passar a noite todinha Ela vai passar a noite todinha No quarto espelhado dando aquela sentadinha No quarto espelhado dando aquela sentadinha A pressão dos paridão é Ela não pega o jogo, é bem discreta Se me vê no baile ela sempre espera Eu chego junto, mando a conversa Tá doida pra sentar, mas não se desespera Fica me olhando com aquele jeitinho Quer fazer nível rádio, mas só quero meu colinho E ela vai passar a noite todinha Ela vai passar a noite todinha No quarto espelhado dando aquela sentadinha No quarto espelhado dando aquela sentadinha E ela vai passar a noite todinha No quarto espelhado dando aquela sentadinha No quarto espelhado dando aquela sentadinha Bola, salvinha, bola, salvinha Capricha, meu filho, chama Bota, 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 bota no pão e dá uma pegação Chama, chama, chama E eu vou dar um fim nessas brigas da gente Nós somos muito diferente Melhor cada um pro seu lado Já não existe sentimento aqui Nem em você e nem em mim A gente junta errado Mas quando eu vou me despedir Você deixa a toalha cair Eu caio Caiu na tua cama de novo Caiu nesse teu love gostoso A raiva transforma em prazer Com foda que eu sou preso a você Caiu na tua cama de novo Caiu nesse teu love gostoso A raiva transforma em prazer O foda que eu sou preso a você Chama no piseiro Vai, 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 vai Vai, pegação Mas quando eu vou me despedir Você deixa a toalha cair Eu caiu na tua cama de novo Caiu nesse teu love gostoso Caiu nesse teu love gostoso A raiva transforma em prazer O foda que eu sou preso a você Caiu na tua cama de novo caiu nesse teu love gostoso Caiu nesse teu love gostoso A raiva transforma em prazer O foda que eu sou preso a você Caiu na tua cama de novo caiu nesse teu love gostoso A raiva transforma em prazer Com foda que eu sou preso a você Tá gravando, tá? Bora botar os paredão pra tocar Chama, que cena, hein? Nenhum C3, Nenhum C3 Hoje vai ter piseiro, os paredão que vai tocar Tu vai descer gostoso, quicando gostosinho Tu vai descer gostoso, quicando gostosinho Eu vou te dar um tapa, um tapinha com carinho Vai doer Dói, um tapinha não dói Um tapinha não dói, um tapinha não dói Dói, um tapinha não dói, um tapinha não dói Hoje vai ter piseiros, paredão que vai tocar Tu vai descer gostoso, quicando gostosinho Tu vai descer gostoso, quicando gostosinho Eu vou quitar um tapa, um tapinha com carinho, vai doer Grava meu filho Chama na pressão dos paredão, hein? Vai, vai Chama na pressão dos paredão Bora botar pra rasgar nos paredão, hein? Nem os CDs, nem os CDs Até tentar com o outro, mas ela volta sempre Porque sabe que o pai é que encaixa diferente Ela é da putaria e adora sacanagem Que ouvi toda hora o barulhinho da maldade Até tentar com o outro, mas ela volta sempre Porque sabe que o pai é que encaixa diferente Ela é da putaria e adora sacanagem Que ouvi toda hora o barulhinho da maldade Eu tô viciada, eu tô viciada Nesse barulhinho quando tu bate na raba Eu tô viciada, eu tô viciada Nesse barulhinho quando bate a impressão É só no papapá, pré-pressão A pegação botando e ela pedindo o tapão É só no papapá, pré-pressão A pegação botando e ela pedindo o tapão É só no papapá, pré-pressão A pegação botando e ela pedindo o tapão É só no papapá, pré-pressão A pegação botando e ela pedindo o tapão Estourou! Até tentar com o outro, mas ela volta sempre Porque saber que o pai aqui em caixa é diferente Ela é da putaria e adora sacanagem Eu vi toda hora o barulhinho da maldade Até tentar com o outro, mas ela volta sempre Porque saber que o pai aqui em caixa é diferente Ela é da putaria e adora sacanagem Eu vi toda hora o barulhinho da maldade Eu tô viciada, eu tô viciada Nesse barulhinho quando tu bate na raba Eu tô viciada, eu tô viciada Nesse barulhinho quando tu bate na raba Eu tô viciada, eu tô viciada Nesse barulhinho quando tu bate na raba Eu tô viciada, eu tô viciada Nesse barulhinho quando tu bate na raba É só no papapá e pré-pressão A pegação batendo e ela pedindo tapão É só no papapá e pré-pressão A pegação batendo e ela pedindo tapão É só no papapá e pré-pressão A pegação batendo e estourou A pegação batendo e ela pedindo tapão Que cena, hein? Galera dos paredão de som